Vendo esta imagem e esta conversa, nem parece que o neurocirurgião está operando o cérebro do paciente. De acordo com o Dr. Vinícius, a Awake Neurocirurgia, ou cirurgia acordada, foi realizada em um paciente de 38 anos que tinha um tumor no cérebro. Há cerca de um ano ele abriu um quadro de crise convulsiva e fazendo toda a propedeja, todos os exames, evidenciou uma lesão, uma lesão tumoral, do lado esquerdo do cérebro, acometendo o lobo frontal, o lobo temporal e a ínsula. E no cérebro, as regiões do cérebro, cada região, ela é responsável por uma informação, movimentação de um lado do corpo, sensibilidade, a linguagem, a fluência verbal, compreensão. E o quadro cognitivo. Então, esse tumor, ele envolvia essas áreas. Para nós podermos fazer uma cirurgia para retirar o máximo de tumor, sem deixar sequelos no paciente, essa cirurgia é indicada. O paciente foi internado no Hospital Regional de Varginha, onde a cirurgia foi realizada. Ainda de acordo com o Neurocirurgião, foi preciso contar com uma junta médica multidisciplinar, que teve a participação de dois cirurgiões, anestesistas, neuropsicóloga, neurofisiologista, enfermeiros e técnicos especializados. Então, a cirurgia, assim, ela começa com o paciente dormindo, como se fosse uma cirurgia convencional. Porque essa fase inicial da cirurgia é uma fase dolorosa, porque nós temos receptores de dor na pele, no osso, e o cérebro não tem receptores de dor. A gente pode mexer no cérebro que não vai causar dor no paciente. Então, nesse momento, quando a gente chega no cérebro, é o momento que a gente acorda o paciente e começa os testes de linguagem. Enquanto o médico operava o paciente, uma neuropsicóloga fazia perguntas para estimular a memória e a linguagem do homem. Nós pedimos à neuropsicóloga, ó, faz o estímulo. Olha, isso aqui que é isso aqui, o que é essa imagem? É, aí, quando ela está perguntando, eu coloco o estimulador naquela região. Aí, colocando o estimulador naquela região, se ele parar de falar, significa que aquela área eu não posso mexer, porque eu vou causar um déficit no paciente, então eu tenho que pular aquela área, e isso me favorece que eu possa tirar o máximo de tumor sem causar sequela no paciente. Ainda de acordo com o neurocirurgião, o procedimento durou cerca de sete horas e foi um sucesso. A equipe conseguiu retirar o máximo da lesão sem causar sequelas ao paciente. Um procedimento que veio para ficar, que poderá trazer muitos benefícios aos moradores do sul de Minas. É uma cirurgia, assim, como eu disse, inédita. A gente está trazendo aí coisas, um tipo de cirurgia que é feita em grandes centros, né? E eu acho que isso abre portas para cada vez a gente melhorar, estruturar melhor os hospitais. Aqui no hospital regional, assim, foi inédita em todos os hospitais aqui de Varginha. Então, eu acho que isso abre portas.